Peguei um pouquinhozinho de água. Vixe, um treinador Pokémon. Um cachorro! Eu quero! 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 Que bonitinho! Quem é esse cachorrinho? Vido? Mano, o treinador Pokémon virou uma bolinha. Flutuane. P. Ai, olha só quem tá ali! Aqueles! Rex, muito obrigada pelos 13 meses de muito amor. Gente, mandei amor no chat para o senhor Tiaguxo. Aquele bichinho lá de água, que é azul, mas aqui ele é marronzinho. Vamos dar um foguinho nele. Tomara que ele não morra. Ai, me deu uma cabeçada. Fogo! Ai, queimou ele. Queimou, queimou, queimou. Fido. Queimou um pouco. Lohan Lima, muito obrigada por seguir. Seja muito bem-vindo. E agora? Vou dar uma cabeçadinha em ele somente. Ai, latiu pra mim. Baixou meu ataque. Vem! Agora nós taca a bolinha nele. Diminuiu um pouco a vidinha, né? Coitado. Mano, essa Pokébola voando aqui é o moleque, né? O treinador Poké. É sobre isso. As pessoas ficam invisíveis para eu brilhar. Gotcha! Pegamos o filho. Ele é de quê? Não sei. Não sei do que ele é feito. Fada. Pokémon filhote. Interessante ter uma fada no time também, né? Olha a boquinha dele, gente. Estou muito feliz com a boquinha dele. Não, não vou dar um nickname pra ele, não. Tá, quem eu tiraria pra colocar ele? Talvez. Um Rofip. Ou a Tarântula. Pior que o Tarântula é inseto, né? Tipo fada é super interessante. Sim! Tá, eu tenho... O Rofip também é inseto? Eu não me lembro se ele é inseto. Se ele é folha. Folha. O Leixão aqui é normal, né? Mas o Fuei Copo, ele também tem ataques normais. Já estou fazendo estratégias, gente. O Rofip é Grass? É folha. É folha. Tá, então acho que eu vou tirar o Tarântula. Vamos deixar o Fido. Deixar o Fidinho aqui. Bonitinho, né? A boquinha dele. Mano, agora sim apareceu de novo o Pokémon Trainer aqui. Ah, estava pulando porque ele fica pulandinho a Pokébola na mão. Ó quem está aqui, ó quem está aqui, ó quem está aqui. Ele mesmo. O Pokémon mais feliz do mundo. Essa música é mó boa, né? Vamos dar esse Ronde aqui. Vamos mandar uma música pra ele. Ainda bem que não matou. O Leixão que não vira Psíquico depois? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Ele ganha atacos físicos? É interessante também, então. E agora? O Whopper, ele não é de aqua aqui, né? Ué. Vamos ver. Vamos ver. Ele é Poison Ground. Ele é uma ótima opção pra deixar no time também. O Whopper de Padeia tem uma evolução diferente também. O Whopper é uma excelente opção pra deixar no time também. Manda esse Hopin se embora. Hopipi. Hopipi. Bora então deixar o Whopper. Vamos colocar ele na Parry. Parry, Rocky, in the house tonight. Tchau, Hopipi. Ai, meu Deus. Meu filho tá queimado. Eu esqueci disso. Tchau, Hopipi. Foi bom enquanto durou. Bonitinho ele, né? Marronzinho. Ai, gente. Muito lindo. Ai, que lindo. Eu quero. Um bebê. Level 7 já ele, caramba. Ai, me tacou uma pedrada. Vou mandar uma pokebola nele. A mãozinha dele parece que tacou uma pedrinha, né? Me tacou uma pedrada. Boa. O Wigglypuff é só pra ter mesmo. Quer dizer, buff. Só pra ter. Boa. Eu acho que meu time tá ok. Ele tá bem... Ai, meu Deus. Quem quer aprender Bubble Bean? Vamos mandar um yes aqui que eu nem prestei atenção. Quem é? Quem é? Quem é? Ah, o azul real. Bubble Bean. O que que ele faz? Um spray de bubbles. Força o alvo a ser ejetado. É isso mesmo? Também pode diminuir o status de velocidade do alvo. Vai lá, Zef. Será que vale a pena colocar esse Bubble Bean? Pera, ali do lado é o pássaro de fogo? Que pássaro de fogo? Aquele pombiquito? Aquele pombiquito? É. Eu já peguei um, eu acho. Agora eu não sei. Talvez eu coloque no lugar desse aqui. Melhor que o Splash? The user just flops and splashes around. Ah, não dá efeito nenhum, ó. Esse Splash. Pode crer, hein? Esse Helping Hand que eu tava pensando em... Substituir. Mas esse aqui ainda dá algum efeito. Esse daqui não é efeito nenhum. Esse daqui ele só fica espirrando água. Eu acho que eu vou colocar esse daqui, hein? No lugar do Splash. Eba, esqueceu. Azuril esqueceu o Splash. E aprendeu Bubble Bean. Bubble Bean. Aqui, os passaralhozinhos. Boa. A gente tem boquinha de Iglybuff. Manda ele... Não, não, não. Eu quero mandar ele pra caixa. Não, 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 não. Boa. Aperta o botão errado sem querer. Boa. Tem uns... Umas coisinhas daqui. Sai daqui a gente já pegou. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Mano, é impossível você jogar esse jogo e não querer pegar todos. Temos que pegar Pokémon. Vamos dar um fogo nela. Mano, a House também é um Pokémon super da hora, né, cara? Queimou, queimou ela, queimou. Opa! Carai. Vocês viram a velocidade do bichinho? Do bichinho? A D.Va, exatamente. Gotcha! Hatsacate. Acaute. Pegamos. Mano, ela também seria um bom Pokémon pra deixar no time, mas... Eu acho que eu vou deixar o Fido. Fada Psíquico. Ok. Puta, mas ela é psíquica. É. Não, eu vou deixar o Fido. Qualquer coisa a gente troca depois. É menina essa House? Nem vi. Quero essa bolinha aqui. Essa bolinha. Tinha outra bolinha em algum outro lugar que eu vi brilhando e... Au! Ali, ó. Boa. Oba, mais uma Pokéball ali. Olha os passaralhozinhos aqui. Bora lá no posto de gasolina agora. Oi, cachorro! Já tava esperando lá, Nemo, 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 né? Oiê, Tchã! Aqui! Cheguei, cheguei. Esse é um centro Pokémon. Ai, que legal! A musiquinha, né? Mas parece um posto de gasolina. Você pode vir aqui, né? Pra cuidar dos seus... Cuidar de várias coisas relacionadas aos seus Pokémons. Era menino? Eu nem percebi se era menino ou era menino ou machuca. Nem prestei atenção no que que era. Mas... Eu vou deixar as explicações pros profissionais aqui. Felizinho! Feliz por estar em serviço, né? E bem-vindo ao centro Pokémon. Eu estou aqui pra manter a saúde... Quer dizer, manter a saúde de todos os Pokémons. Do Pokémon de todo mundo. E aqui na minha esquerda está o Pokémart, né? O Mercadinho. Você pode comprar as coisas como Pokébolas e poções. Olá! A gente aceita pagamento... O quê? Pagamento em dinheiro em LP, League Points. Um LP equivale, né? Um dinheirinho. O que é LP? E aqui na minha direita... Está o... Máquina Tecnical... Quer dizer... Tecnical Machine Machine. Ah! Legal! Uma máquina de TM. É isso? Se você tiver um ticket pra TM, com você, você pode ensinar os movimentos dos seus Pokémons. Você precisa pagar com LP e alimentar a máquina com materiais que os Pokémons dropam. Ah! Aqueles cabelinhos. O cabelinho do porquinho que a gente pegou. A gente pegou peninha do passarinho também. Hum! Interessante também. Ah! O LP... O LP vem das máquinas e das lojas. Eu tenho um monte aqui. Toma um pouquinho. Cinco, né? Que ela vai me dar. Cinco! Ah! Cinco mil! Pensei que era somente cinco. Ah! E um desses daqui também. Oba! Ganhei vários materiais de Pokémon da Nemona, Mona, Mona, Mona. Top! Ah! E ali no Union Circle, a gente pode conectar com outros treinadores pra encontrar algumas companhias, né? Em aventuras aqui que dá pra jogar o co-op, né? Venha nos visitar no Centro Pokémon a qualquer hora que você precisar de qualquer ajuda. A gente vai! A gente vai! Iremos! Obrigada! Se lembre... Hã... O quê? Teve uma aventura difícil, né? Vai no Centro Pokémon. Tá bom, tá bom, tá bom. Funcionando o botão R, a gente pode liderar o Pokémon e mandar ele de volta. Aham, aham. R? 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 Quando o Pokémon tiver que a energia baixa, significa que o HP tá baixo. Ele não vai ser apto de explorar por conta própria. Então, se o Pokémon ficar doente, tente curar ele com a potion ou algum outro item. Quando o Pokémon começa uma batalha... Blá, 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 blá... Ah, é que ele pode explorar e assim ele pode começar uma batalha, né? E aí eu não... Ah, eu não preciso dar ordens. Eu posso colocar na Autobattle. Interessante. Autobattle. Moça, cura aí meus Koki, por favor. Aham, eu gostaria de curar meus Koki. Vai pegar os Koki por um momento. Que legal! Falou com eles no computadorzinho. Top! Moça! A propósito, você sabia o quê? Quando você não sabe... Ah, o que fazer... A próxima coisa a fazer, você pode procurar por ajuda em algum centro Pokémon. O trabalhador, né? Pode me ajudar com algumas dicas sobre coisas que eu posso tentar. E eles vão registrar, né? Os destinos sujeidos no Rotom Fone. Legal! Volte quando você precisar de alguma coisa. E você, minha senhora? Quem é você? Um bom lugar. O centro Pokémon, né? É um... Bom lugar pra... Encontros, né? Quando você... Vai dar um rolê junto com seus amigos. Vai dar um rolê. Legal! Então quer dizer que eu posso colocar o Fuecoco aqui pra explorar as coisas, ó. Bonitinho, né? Mas aí vai acabando a energia dele, pelo que eu entendi. Você é muito fofo, Jacaralhocinho! Você é um fofo da mamãe! Um fofo, um fofo! Corre, mamãe! Corre, corre! Lindo! Bem-vindo! Esse aqui é Los Platos, né? A gente está sempre feliz em servir e ajudar com hospitalidade pra qualquer um que está passando. Ah, valeu aí, mano. E aqui tem um cachorro quente? Um dogão? Nossas sobremesas irão aquecer, derreter o seu coração. Ah, eu quero um sorvetinho sim, minha senhora. O quê? Novecentos reais um sorvete? Seriak Ice Cream, Mango Ice Cream, Fizipop Ice Cream, Mint Chocolate Ice Cream, Saber Ice Cream, Naclis Salt Ice Cream. Nem fudendo que eu quero um sorvete, minha senhora. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. E esse Pokémon Tomatinho aqui? Quem é você, Pokémon Tomatinho? Ah, queria falar com o Pokémon Tomatinho. Olha que bonito, Taurus, preto. Ah, o Pokémon. Ah, na cabeça da sua party, né? Vai ser sempre o primeiro a ser enviado numa batalha. Podia ter o mesmo esquema do Arce... Ah. Olha isso. Essa interação de milhões. Essa interação de milhões foi ótima. Posso fazer carinho nele, moça? Bonitinho, né? Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci. Ah, podia ser igual no Arceus, que a gente escolhe qual Pokémon que vai primeiro, né? Podia, podia, podia. Opa, tá lagado ali o carinha andando, hein? Tá um pouco lagado. Mas depois fica bom. Ai, que bonitinha, Derling. Meus seguidores vão amar isso. Ah, você é influencer? Deixa eu sair na sua foto. Ah, bonitinho. Foi Coco, né, mano? Eu queria testar o negócio dele e explorar. Ah, não. Ele volta quando eu saio daqui. Talvez ele não explore por aqui. Talvez ele só fique solto aqui na cidade. O que a gente faz depois, no próximo? Ah, não. Ou será que ele ficou muito longe? Não sei. Não sei dizer. Oh! Um bichão gigante. É Pelipper. O que você sabe sobre o Pelipper? Nada. Não, você sabe sobre o Pelipper, né? Você já ouviu falar que o Pelipper pode carregar pessoas, cartas e pacotes no seu bichão? No seu bichão? Ah, mano. Muito fofa a criancinha com blusa de tomate, né? Não é tomate, é umas bolinhas. Tá, vamos subir pra escola. Pra escola, né? Aham, aham, aham. Fora da escola agora, minha querida. Tome cuidado na rua, né? E se lembre... Na rua, na estrada. Se lembre de... Procosar... Jogar fora, né? As coisas que você não precisa. Esqueci o que ela... Esqueci, não. Não entendi o que ela disse depois. Uh! Antídoto. Antídoto. Abeias, abeias! Quero uma abeia! Ah, meu Deus. Foi coco. Abeia, abeia! Quero uma abeia! Abeia! Boa, boa, boa! Ah, linda, né? Combinho. Ih, mas eu acho que eu vou matar ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma